Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para a quarta questão da pequena lista de equações trigonométricas que você pode encontrar na minha página no Facebook. Dessa vez, temos a equação cosx igual a zero. Em outras palavras, desejamos determinar todos os números que a gente possa colocar no lugar da letrinha x de maneira que essa igualdade seja verdadeira, de maneira que o cosseno de x seja igual a zero. Começamos fazendo uma representação do ciclo trigonométrico. No eixo horizontal, como nós sabemos, a gente marca o cosseno dos ângulos. Já no eixo vertical, como nós estamos acostumados, sabemos que a gente marca o seno dos ângulos. Também sabemos que o cosseno varia de, no mínimo, menos 1 até, no máximo, 1. E, da mesma forma, é o seno, não é, pessoal? Ele também varia de, no mínimo, menos 1 até, no máximo, 1. Agora, vamos fazer uma ilustração de como se marca o cosseno de um número ou de um ângulo no ciclo trigonométrico. Para tanto, vamos considerar o ângulo de 60 graus, que, como nós sabemos, corresponde a π sobre 3. Ora, professor, o cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, eu marco aqui na retinha horizontal 1 meio. 1 meio é o cosseno de 60 graus. Ah, professor, 60 graus tem cosseno igual a 1 meio. 1 meio está entre 0 e 1. Então, fica fácil perceber que quem vai ter cosseno igual a 0 vai ser o nosso amigo 90 graus, que corresponde, em radianos, a π sobre 2. Isso mesmo, em outras palavras, o cosseno de 90 graus ou o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Será que você sabe me dizer outro ângulo ou outro número que também tenha cosseno igual a 0? Ah, professor, se 90 graus está lá em cima e vai ter cosseno igual a 0, 270 graus está lá embaixo, corresponde a 3π sobre 2 e também tem cosseno igual a 0. Excelente observação. De fato, tanto 90 graus como 270 graus, ambos têm cosseno igual a 0. Na prática, como os pontos correspondentes a 90 graus e a 270 graus são diametralmente opostos, um está lá em cima e o outro está lá embaixo, basta a gente escrever a solução da seguinte maneira. O conjunto solução é formado por x real, tal que x é igual a π sobre 2 mais k vezes π, onde k é um número inteiro. Observe que a gente escreveu k vezes π e não 2kπ. Por que, professor? Ora, porque partindo de π sobre 2, que está lá em cima, basta a gente somar π que a gente chega lá embaixo, em 3π sobre 2. Na prática, se a gente parte de π sobre 2 e soma um múltiplo de π, a gente vai obter um ponto que está ou correspondendo a π sobre 2 ou correspondendo a 3π sobre 2. Então, todos os números que fazem parte do conjunto solução estão contemplados quando a gente escreve que x deve ser igual a π sobre 2 mais k vezes π, onde k é um número inteiro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, clique em gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!